Item 3, processo 48.500, 21.81, 2014 e 16. Reajuste de tarifário anual de 2014 da empresa Luz e Força Santa Maria S.A. A vigorar a partir de 15 de agosto de 2014. Diretor-relator, doutor José José Rosa, informa que há pedido de sustentação oral. A Santa Maria, seriada na cidade de Colatino Espírito Santo, atende aproximadamente 101 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 157 milhões. As tarifas da Santa Maria, no processo de reajuste de 13, foram, em média, reajustadas em 9,6 pontos percentuais, sendo 8,26 referente ao reajuste de tarifário anual econômico e 1,34% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na resolução homologatória 1584, de 13 de 8 de 13. Conforme a deliberação da diretoria da ANEL, foi autorizado o deferimento parcial do reajuste no valor de pouco mais de 4 milhões, na base de agosto de 13, a ser considerado como componente financeiro no atual reajuste tarifário, atualizado pela avaliação do IGPN. Em decorrência desse deferimento parcial, o efeito médio percebido pelos consumidores da Santa Maria, em 2013, foi de 2,17%. E, por meio das cartas de 15 de julho e de 30 de julho de 2014, e nos termos do parágrafo 1º do artigo 15 da Lei nº 9.427, de 96, a Santa Maria encaminhou a ANEL proposta de reajuste anual de 2014. A SRE analisou o cálculo feito pela concessionária e apresentou suas considerações por meio da nota do TEC 264, de 6 de junho de 2014. É o relatório. A descantação oral será feita pelo doutor Arthur Arpino Coutinho, presidente da Luz e Força Santa Maria S.A. Sr. Diretor-Geral, Sr. Romero Rufino, demais diretores, senhores membros da mesa de reuniões, demais membros da ANEL, minhas senhoras e senhores. Eu gostaria de apresentar a posição da Santa Maria com relação ao critério calculado pela SRE da nossa tarifa. Então, gostaria... Está aí. Uma coisa que, até agora, não conseguimos entender o critério, mas vamos expor o nosso entendimento, a tarifa é igual, a tarifa de energia, mais TUSD, onde? TUSD. É TUSD, mais TUSD, mais encargos, e mais perda de energia. Para faturamento do PIS COFINS na conta de energia do consumidor cativo, calcula-se uma alíquota média de PIS COFINS a ser aplicada sobre a fatura total dos clientes da seguinte forma. O faturamento total da empresa menos despesa com compra de energia, despesa, rede básica, pro-INFA e outras despesas que também ancoram. Sobre essa diferença, se aplica o 9,25%, que é o somatório das alíquotas de PIS e COFINS. Esse valor é dividido pelo faturamento total da empresa. A tarifa é a TE, mais TUSD, mais TUSD, mais encargo, mais perdas. Se for deduzida a compra de energia, TE, mais perdas. Se for deduzida a despesas com rede de máscara, se for deduzida a TUSD, logo, o cliente cativo paga, na verdade, 9,25% de PIS COFINS sobre TUSD, FIO, mais encargos. Isso é certo na compra de energia, no pagamento da rede básica, já tem PIS COFINS. Isso acontece com o setor elétrico e com todas as indústrias do país, em que os insumos são deduzidos do valor final e a alíquota é aplicada sobre o valor agregado. Porém, a alíquota média de PIS COFINS só se aplica aos clientes cativos, que pagam TE e TUSD juntas. Para o faturamento exclusivamente da TE, não deveria ser cobrado PIS COFINS, pois seria uma cobrança em duplicidade. Isto representa uma bitributação. Esta fórmula está penalizando indevidamente os consumidores da Santa Maria, que estão pagando duas vezes PIS COFINS sobre a compra de energia. Atualmente, mais ou menos, 9%, 9,25% pagos na fatura de compra de energia da Excelsa, mais 6% na fatura de compra de energia da Excelsa, mais 6% em média pagos na fatura da tarifa de energia emitida pela Servanã, ou seja, um total de 15%, aproximadamente, de PIS COFINS, que é incompatível com a regra do PIS COFINS, cujo valor total efetivo, no máximo, 9,25%. Bom, então, pelo que nós explicamos, entendemos que está havendo um mau entendimento da ANEL quando considera que a tarifa de energia que a Santa Maria compra não tem PIS COFINS. não conseguimos entender como o repasse de um mix de compra da Excelsa no mercado para a Santa Maria seja diferente do que ela usa para o cálculo de PIS COFINS dos seus consumidores. isso, achamos, que tem que ser revisto pela ANEL, esperamos que o estudo a isso com bastante atenção, porque em toda a vida nossa, tivemos muitas relações com cálculos de PIS COFINS em outras atividades e sempre o PIS COFINS foi calculado sobre o valor agregado. E é o nosso caso. Então, gostaria de lembrar à diretoria que seria o momento para corrigir esse erro no nosso entendimento e corrigir também, devolver também, esse PIS COFINS que foi pago indevidamente. A supridora cobrou um PIS COFINS, além do PIS COFINS que a TE já possuía, que não podemos entender que seja devido. A empresa Santa Maria tem, hoje, agora este ano, está fazendo 70 anos de vida. A sua história, na sua história, ela sempre se preocupou com a tarifa do consumidor. A tarifa da Santa Maria sofreu um impacto muito grande no período com a tarifa, com o subsídio ao consumidor rural e irrigante, em que ela é a empresa que tem o maior coeficiente de rural e irrigante no Brasil. Lutamos por muitos anos e conseguimos, em compreensão do Ministério da ANEL, que, em colocar isso na CDE, como nós vínhamos sempre reivindicando. Sabemos que, infelizmente, do setor difícil do setor hoje, o pagamento da CDE vem sendo feito com atraso, tendo cinco parcelas, uma delas recebemos hoje, referente a fevereiro, e que estão sendo pagas sem nenhum reajuste. Entendemos que isso deva ser pago com reajuste, pois tivemos que recorrer ao sistema financeiro bancário e bancário para cobrir as necessidades de recursos para o cumprimento dos nossos pagamentos, uma vez que a Santa Maria, na sua idade, tem a honra de nunca ter atrasado um dia um pagamento. É isso que nós pedimos aos senhores diretores, que considerem essa posição, que, no nosso entender, é uma posição cristalina, e estão nada mais fazendo do que defender o nosso consumidor, uma vez que isso não altera em nada a remuneração da Santa Maria. Muito obrigado aos senhores e agradeço a atenção. Eu gostaria de pedir a SRE que fizesse uma... Um instantinho que está terminando. Só volta a apresentação, o último slide, aquilo que quer fazer... A empresa não é um cliente cativo da Excelsa. A empresa tem uma situação especial. Compra toda a energia da Excelsa, exceto geração própria e florida. Usa pouco o sistema de distribuição da Excelsa. 72% da energia que compra recebe através da rede básica, direto da rede básica. Faturas de TR, TUS, inclusive, são separadas. A despesa de compra... A despesa de compra no IRT, de 2014, 110 milhões. 110 milhões. 6% médio. São 6,6 milhões que a empresa está pagando e que terá que repassar para os seus consumidores, terá que repassar o que deveria ser zero. Essa é a nossa posição. E não podemos concordar que o nosso consumidor seja tão penalizado. Agradeço aos senhores todos e peço que olhem com atenção o nosso pleito e que o que foi cobrado em excesso seja devolvido pela supridora no financeiro e que seja corrigida a sistemática já na tarifa 500 de vigor no dia 15 deste mês. Muito obrigado. Felicidade. Eu solicito aí a SRE que faça um esclarecimento a respeito. Boa tarde a todos. Então, sobre o repasso do Piscofins, objeto da apresentação da empresa, temos alguns esclarecimentos a fornecer para a diretoria. Próximo, por favor. O repasso do Piscofins nas faturas das concessionárias é no estilo de rateio das despesas incorridas pela distribuidora. Então, desde 2005, por meio de um aditivo contratual, o imposto do Piscofins, que antes fazia parte da tarifa de energia e uso, foi retirado da base de cálculo das tarifas homologadas pela ANEL. Em função da alteração do regime de tributação do Piscofins, que passou a ser não cumulativo, impossibilitava a identificação do valor das despesas dedutíveis. Então, optou-se por retirar, por meio de aditivo contratual, da base tarifária, o imposto do Piscofins. Com isso, a concessionária passou a ser autorizada a incluir nas faturas emitidas contra os seus clientes, todos os seus consumidores, usuários, supridas, as despesas de Piscofins efetivamente incorridas no exercício da atividade de distribuição. É a chamada alíquota efetiva, que representa um rateio das despesas incorridas pela distribuidora, com os tributos, aos seus usuários, consumidores e adquirentes de energia e uso de transmissão. Quanto ao suprimento, a uma concessionária ou permissionária suprida, a ANEL fixou em 2007, houve uma alteração de procedimento em 2007, que vigiu até o terceiro ciclo de revisão tarifária, onde se pré-estabelecia uma alíquota específica a ser adicionada nas faturas emitidas contra as supridas, permissionárias ou concessionárias. Tanto sobre as tarifas de TE, um percentual, e sobre atuas de outro percentual. Baseado no cálculo estimado. Esses percentuais eram definidos em resolução. A partir do terceiro ciclo de revisão, com base no novo entendimento, no entendimento de que o Piscofins incide sobre o faturamento da distribuidora, total da distribuidora, e não sobre componentes tarifários. Então, no entendimento de que o Piscofins incide sobre o faturamento total da empresa e não sobre componentes tarifários, e de que não cabe tratamento particular por segmento de cliente, seja suprida, gerador, consumidor livre, aplicativo, baixa renda. Então, o PRORET, aprovado já tanto na revisão, quanto na abertura tarifária, do reajuste, não estabeleceu tratamento diferenciado em relação ao percentual que deva constar das faturas. O próximo. Então, nas resoluções de aprovação de tarifas, consta um artigo que sai em todas as resoluções, em que estabelece, fica autorizada a inclusão no valor total a ser pago pelo consumidor ou usuário das despesas do Piscofins, Pispazep da Cofins, efetivamente incurridos pela concessionária, no exercício da sua atividade de distribuição. E em função dessa eventual variação mensal da alíquota efetiva, calculada pela empresa, bem como da defasagem entre o valor pago e o valor repassado ao consumidor, a concessionária pode compensar essas eventuais diferenças no mês subsequente. De modo que, a cada mês, há um percentual de alíquota efetiva sendo acrescido, adicionado, nas faturas dos clientes da distribuidora. O próximo. Aqui, só para demonstrar de forma gráfica, sem levar em conta cálculos precisos, grosseiramente, um faturamento de uma distribuidora de 100, em que ela pagaria 9,25, é a base de cálculo, é o faturamento da empresa, 9,25% ao fisco, ela pode deduzir as despesas que geram créditos de Piscofins, nas cadeias anteriores, em que ela pagou Piscofins nessas aquisições, como compra de energia, uso de rede básica. Então, nesse exemplo hipotético aqui, em que ela tem um faturamento total de 100, as despesas dedutíveis de 60, o 9,25, portanto, incide sobre os 40. Esse é o valor que ela vai recolher ao fisco, é uma despesa, incorrida pela distribuidora, na sua atividade, e ela deve buscar compensar isso junto aos seus clientes, por meio da alíquota efetiva, fazendo um rateio. Então, o valor correspondente ao 9,25 sobre aquela parte de 40, ele tem que ser compensado ou recuperado junto a todos os seus clientes. Esse aqui, fazendo a conta desse valor aqui sobre o todo, seria uma alíquota efetiva de 4%, hipoteticamente. Então, isso seria alocado ou registrado nas faturas dos consumidores cativos, dos livres, das supridas e dos geradores. Então, nesse exemplo hipotético, está havendo uma isonomia de tratamento em todos os clientes adquirentes de energia e usuários da rede da distribuidora. Caso fosse estabelecida uma alíquota menor, específica para a suprida, por exemplo, o que aconteceu no período de 2007 até a terceiro ciclo, a alíquota efetiva para os demais segmentos dessa distribuidora seria maior que 4%, obviamente, porque a conta tem que fechar. Então, esse é o esclarecimento básico e elementar que a gente quer apresentar. Próximo, por favor. Então, qualquer tratamento diferenciado de cálculo de alíquota efetiva nesse rateio das despesas em corridas, se tiver que haver um alíquota efetiva ou um rateio diferenciado por segmento de consumo ou por componente tarifário, entendemos que deve ser precedido de uma análise jurídica para ver se podemos, se a ANEL tem competência para discernir ou distinguir segmentos e definir previamente alíquotas efetivas para A ou B e posterior submissão à audiência pública para fins de atualização e alteração do PRORET. O procedimento adotado atualmente de alíquota efetiva única para todos os clientes da distribuidora não implica em desequilíbrio econômico-financeiro para a distribuidora adquirente, no caso a suprida, dado a existência do procedimento de rateio dos custos do Piscofins no regime não cumulativo. Então, a empresa suprida também se compensa junto aos seus consumidores finais. A apuração da alíquota efetiva para a distribuidora é objeto de fiscalização por parte da SFF que, inclusive, vem desenvolvendo estudos, atualmente, vem desenvolvendo estudos, visando encontrar, talvez, alguma solução, alguma proposta diferente do que estamos usando hoje. É isso que tínhamos a apresentar. O Hélito, só ver se eu compreendi, o que você coloca é que se esse tributo não for repassado para a suprida, esse custo existe e vai ter que ser suportado por alguém. Então, ele vai ser suportado pelo mercado da supridora. Então, a gente está diante de uma situação de subsídio cruzado. Então, ao repassar, ou seja, se a gente estabelecer uma alíquota menor do Piscofins para as supridas, então, essa diferença vai ficar alocada na supridora e da forma como está sendo feita, a gente está eliminando esse subsídio cruzado. Por um período acabou existindo esse subsídio cruzado. Então, o que está se equacionando é o terceiro ciclo que a gente eliminou esse subsídio cruzado e é isso que a empresa está que vem apresentando o questionamento dessa mudança. Essa mudança de postura. Perfeito. Procuradoria, que é complementar, não? Bom, obrigado. Conforme essa nota técnica, tendo como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da condicionária será de 30,05 conforme a indústria tabela 1. E o IRT econômico foi de 22,75, sendo que 20,53 diz respeito à avaliação dos custos da parcela A e 2,22 à atualização da parcela B. Ao IRT econômico foram agregados os componentes financeiros a serem recuperados no ano tarifário de 14,15, correspondente a 4,64%, alcançando o IRT médio de 27,38%. Para chegar ao efeito médio tarifário de 30,05, é necessário ainda considerar retirados os componentes financeiros e reajustos anteriores que foram 2,66% negativos. Então, aí nós temos nessa tabela 1 que o valor percebido pelo consumidor de alta tensão será da ordem de 30,42% e do baixa tensão 29,93%. E a título de informação, aí nós temos aquela tabela 2 que mostra como é que está se comportando desde 2007 a variação da tarifa para o consumidor residencial da Santa Mariela. Ela está bem abaixo do IRT e pouca coisa acima de agosto de 2013. 2012, desculpe. Então, é... E nessa tabela, na tabela 2, elas apresentam os ídios de custo que conduziram a efeito tarifário médio de 27%, com a respectiva avaliação entre o reajuste de 13 e o atual. E a participação percentual dos ídios da parcela A e B e a distribuição das receitas para cobrir os custos da parcela A e B e a contribuição de cada componente. Então, nós temos aí que os encargos setoriais, eles foram mais ou menos de 1,03 na participação do reajuste, o custo de transporte em 2,44 e a compra de energia que foi o maior valor, que é 17,06 que na verdade a parcela A dá aí 20,53 com mais o reajuste da correção da parcela B que vai 22,75. E aí tem aí temos aí o efeito do diferimento do reajuste de 2013 de 2,55 e mais um efeito da retirada dos componentes relativo também ao efeito tarifário anterior de 2,66 que leva a 30,05. A proposta da avaliação da parcela A é como destacar que a majoração de 32,21 dos custos da compra de energia com impacto 17,06 nos pontos percentuais do RIT de 14 foi principalmente devido ao aumento da tarifa de energia da Excel que passou de 149 para 196 então quando é praticamente todo suplido lá o efeito é direto e o aumento da tarifa de energia da Excel se deveu principalmente ao aumento do custo do CCA e da energia nova destacando-se expressivo a variação da tarifa média dos contratos disponibilizados em decorrente da previsão do PLD dos próximos 12 meses o percentual associado à compra de energia explica em grande medida o índice de reajuste da Santa Maria a tabela 3 apresenta a variação de compra então ela tem um pouco de geração própria mas a grande maioria é da do contrato bilateral com a Excel que ela teve um aumento de 31,7% no total da 32,21 e a parcela B foi atualizada em 5,61 que é considerada avaliação acumulativa do IGPM de 5,87 referente ao agosto de 2013 e 2014 subtraído do fator X representando dois pontos eu não tenho esse valor aqui saiu tem um erro aqui não tem qualquer valor o fator X na verdade aqui representando 2,22 na composição do IRT e os gráficos aí eu vou aquele segundo gráfico que é o gráfico com a participação com a composição dos tributos que o custo da energia para a receita da concessionária é 44,2 o custo da distribuição de 26,3 e os tributos 22,6 os componentes financeiros considerados nesse ajuste estão listados na tabela 4 onde destaca a conta de compensação na CVA na energia comprada de 1,76 devido principalmente a alteração da alíquota piso como fim destacado nas faturas da tarifa de energia da Excel e outro ponto merece destaque diz respeito ao diferimento estabelecido na resolução do ano passado e a resolução estabelece que o processo tarifário de 14 da Santa Maria deverá ser considerado o repasse do valor de pouco mais de 4 milhões a ser atualizado pelo IGP-M e o tal diferimento se deve ao fato que no processo de reajuste de 13 a Santa Maria tenha solicitado que o passivo financeiro decorrente do descasamento das datas do reajuste da Excel e da Santa Maria relativo a tarifa de energia fosse dividido de forma de 50% que ele fosse diferido para a inclusão no processo tarifário de 14 corrigido pelo IGP-M e esse valor foi calculado pelo SRE em pouco mais de 8 milhões referente a ajuste referente a concatenação do suprimento para o componente da tarifa de energia a Excel só concordou com o parcelamento solicitado em 24 parcelas mensais consecutivas dessa forma está sendo considerado no atual reajuste o valor de pouco mais de 4 milhões com atualização do IGP-M para a data do processo tarifário desse componente financeiro causou impacto de 2,55 ponto percentual então estão aí que na verdade é o diferimento que é bem grande e também o CVA em processamento da energia comprada que basicamente é os dois que chegam aos 4,64 e a Santa Maria questiona em seu preto o procedimento que vem sendo adotado pela Superdora Excel na apuração do PIS-COFINS que é cobrado na tarifa de suprimento de energia segundo a Santa Maria esse procedimento majorou significativamente o valor do PIS-COFINS incluído nas tarifas de suprimento de energia desde o último e reajuste tarifário da supridora a razão disso a Santa Maria solicita que seja considerado componente financeiro no atual processo o valor negativo de pouco mais de 3 milhões que reflete o cálculo do PIS-COFINS comprado pela Excel nos últimos 12 meses e que mesmo esse mesmo valor seja repassado pela Excel à Santa Maria mediante determinação sobre o ponto componente financeiro solicitado não foi considerado no atual processo tarifário por isso que se questiona o procedimento de inclusão na fatura da supridora do valor correspondente a líquida efetiva do PIS-COFINS que a Excel está devidamente autorizada a praticar conforme com a resolução moratória do processo tarifário de 2013 então como bem explicado ali pela SRE entende que desse modo não há qualquer irregularidade no processo adotado pela supridora da Excel no que tange o repasso aos seus consumidores e usuários a incluída a suprida Santa Maria no valor porque é importante dizer que na verdade não tem diferença qual é o tipo de quem está sendo suprido se é um consumidor final se é uma supridora ou até mesmo um gerador que ele tenha um consumo próprio que você precisa passar para ele em razão em razão disso a incidência do pisco fim nas tarifas de suprimento energia passou a ser realizada mediante a aplicação de alíquota efetivamente lucro única incidente sobre todos os consumidores e usuários da Excel se estando a condicionar autorizada a compensar eventuais variações da alíquota efetiva nos meses subsequentes conforme a autorização da ANEL nas resoluções de homologação dos processos tarifários por fim ressalto-se que a alteração do procedimento de repasse do pisco fim não resulta em qualquer desequilíbrio econômico financeiro da Santa Maria uma vez que esse fato deve ser levado em consideração quando a apuração e repasse da alíquota efetiva referente a esse tributo nas faturas de seus próprios consumidores barra usuário a distribuidora pleitou também a inclusão do componente financeiro de 85.038 referente a atualização monetária dos valores não repassados pela Eletrobras a Santa Maria no período de janeiro a junho de 2014 relativo ao custeio do subsídio retirado da sua estrutura tarifária o período não foi atendido pois desde a revisão tarifária extraordinária de janeiro de 2013 ficou estabelecido que os descontos tarifários devem ser cobertos com recurso da CDE e não por meio de repasse às tarifas quanto à subvenção da CDE os descontos tarifários que agora passam a ser distribuídos para todos os consumidores passo lá ao item 28 sendo assim o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a distribuidora no período de agosto de 2014 a junho de 2015 até o décimo último mês sequente é de 3.187.999 já considerado diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2013 a junho de 2014 do exposto e do que consta do processo em tela voto pela emissão da resolução homologatória com o objetivo de primeiro homologar o reajuste anual das tarifas da Santa Maria a partir de 15 de agosto de 2014 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 30 a 05 sendo de 30.42% aos conectados de alta tensão e de 29.93% aqueles em baixa tensão dois fixados as tarifas de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia estabelecer a receita anual de 397.214,36 centavos referentes às instalações de transmissão classificado como dito de uso exclusivo quarto homologar o valor mensal de 3.187.999 e 89 centavos a ser repassado pela Eletrobras a empresa Santa Maria para custeio por meio de CDE do subsídio retirado da estrutura do tarifar e além disso estabelecer o valor de 4.268.517 reais e 8 centavos a ser pago para Santa Maria a excelência relativa ao saldo remanescente do passivo financeiro de que trata o artigo 9º parágrafo único da resolução homologatória 1584-2013 é o voto em discussão bem aqui dois comentários o primeiro é esse pleito que a empresa formula está abordado no item 25 do voto é aquela questão da atualização financeira o componente financeiro de uma atualização pelo atraso no repasso de recursos da CDE na verdade na reunião anterior nós já encomendamos a SRE não sei se já está pronto acho que não de fazer uma avaliação porque naquela oportunidade nós nos posicionamos na linha de que não é próprio incluir como componente financeiro do processo tarifário mas parece fazer sentido que essa esse repasso com atraso pudesse ser feito minimamente com o valor atualizado eventualmente pode até não ser possível remunerar mas pelo menos atualizar então a SRE já está fazendo lá essa análise para ver se cabe disciplinar essa questão no sentido de contemplar essa possibilidade de atualização que conceitualmente faz todo sentido então não estamos descartando a possibilidade que isso venha a ser incorporado mas não na forma de componente financeiro como aqui bem está colocado o outro ponto eu acho que em síntese o que o Hélito esclareceu na sua apresentação foi que não sei se entendi corretamente que o pressuposto que a Santa Maria está assumindo de que naquele valor calculado a tarifa já tem piscofins não é correto porque nós não colocamos piscofins em tarifa nenhuma dado a razão que ele explicou que o que tem que se agregar é a líquida efetiva e não se sabe previamente a líquida efetiva portanto aquela linha adotada de incluir o piscofins na tarifa definida pela ANEL vale para todos os consumidores em função disso portanto pelo que foi explicado não existe a duplicidade que foi alegada pela Santa Maria mas eu entendo que vocês devem sentar com a empresa e convencê-la disso porque eu acho que tem um pressuposto que não está correto e não é razoável que a empresa não tenha compreendido isso e até tem uma visão de que estaria onerando o consumidor dela por uma cobrança em duplicidade eu acho que precisa fazer um esforço adicional de demonstração digamos assim de que essa duplicidade não existe é claro que vocês explicaram aqui e eu entendi mas para mim que eu até me considero iniciado no assunto ainda não tem também uma conclusão cabal sobre isso vocês assumiram pressupostos aqui que eu entendo imagino que esteja correto mas o que eu estou dizendo é que não é uma coisa tão óbvia também então certamente se a empresa está com essa dúvida é importante que vocês façam essa conversa com a empresa e elimine essa dúvida certamente vocês terão como demonstrar de maneira mais efetiva de que isso não está no valor originalmente definido lá portanto a Excel não está cobrando em duplicidade porque evidentemente não pode certamente vocês estão convencidos disso mas eu acho que falta essa etapa de também convencer a empresa porque exatamente a empresa tem profissionais que conhecem o assunto também então eu acho que essa há essa necessidade para não ficar essa dúvida essa dúvida não pode realmente existir então a minha sugestão é que vocês façam isso não precisa evidentemente da diretoria fazer e aí eu depois vou saber da Santa Maria se a dever de casa foi bem feito porque não eu falo porque o senhor Coutinho o senhor Arthur Coutinho ele de fato fez uma consideração aqui que eu sou testemunho disso todo o processo tarifário ele tem realmente sempre manifestado essa preocupação a questão do subsídio o senhor tem razão várias vezes o senhor veio aqui da tribuna defender a tese que não deveria ser os consumidores demais consumidores a pagar o subsídio cruzado porque na área de concessão da Santa Maria pelo perfil do consumidor tem um subsídio importante então realmente isso pesava muito então e é a mesma linha de argumento que ele coloca aqui claro que se tem a dúvida eu acho que nós temos que realmente eliminá-la e aqui também só um último comentário na linha dos processos que deliberamos de manhã os três processos que deliberamos de empresas que são supridas naquele caso pela Celesc que acabou impactando de maneira importante o valor da tarifa da suprida aqui não é diferente aqui a Santa Maria é suprida pela Excelsa então ela só um instantinho então ela foi muito impactada pelo valor maior do custo da energia gerada pela Excelsa então grande parte aqui do aumento tarifário decorre de uma majoração do custo da energia portanto é parcelar é custo da energia de fato não é em função do processo tarifário na parte que compete mais a gestão da distribuidora se o Arthur quer fazer alguma consideração adicional gostaria de agradecer sua atenção fazer a seguinte consideração todas as considerações estão considerando que a energia gerada pela Excelsa é um mix da Excelsa outra coisa se nós comprássemos essa energia de outra empresa que nós temos todo o direito de fazer isso teria esse piscofins sobre essa energia quem cobraria isso uma vez que a tarifa de energia já está com piscofins cheio eu gostaria que alguém me respondesse isso muito obrigado isso deveria de cargo que ficou aqui para a CRS senhor Arthur eles vão não eles vão certamente tem essas informações acho que uma reunião para prestar esse esclarecimento para mostrar que não existe de fato a cobrança vamos dizer assim devida ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a editoria decidiu promologar o reajuste anual das tarifas da empresa Santa Maria a partir de 15 de agosto de 2014 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 30,05% sendo 30,42% para os conectados em alta tensão e de 29,93% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia estabelecer a receita anual de 397.214 reais referente a instalações de transmissão classificado como DITS homologar o valor mensal de 3.187.999 reais a ser repassado pela Eletrobras Santa Maria para custeio por meio da CDE dos subsídios retirados da estrutura tarifária e por último estabelecer o valor de 4.268.517 reais a ser pago pela Santa Maria Excelsa relativo ao saldo remanescento do passivo financeiro de que trata o artigo 9º para o único da resolução homologatória 1584-2013 próximo item